Bom gente, eu sou o Sérgio, seja muito bem-vindo a esse canal. Estou aqui em Tapsirica da Serra, a 43 km por hora, nem se vi ali, ali tem um radar, não vi nem com a velocidade do radar. Tem uns radares que é a 30 km por hora, isso eu nem vi. Sobre isso, vamos falar hoje sobre esse painelzinho aqui, esse painelzinho que vem na DAFRA NH 190, ou SIM, quer dar SIM, 190. Como eu falei, sou aqui em Tapsirica da Serra, vou para a casa da minha cunhada, mas tem milho, tem uma pamonha para a gente comer, aqui é 40 km por hora. Eu estou a 60 km, ficar esperto, eu não sei onde é que é o radar aqui, e já tomei duas multas fazendo vídeo, que a gente se esquece, né, presta atenção nas coisas, está prestando atenção no que está falando, e esquece de ficar olhando para os dados. Já tomei duas multas assim, já faz três anos isso, quando eu estava com a CB Twista. E vou falar hoje sobre esse painel, só vai dar um e meia agora da tarde, vai dar um e meia. Ah, eu vou falar mais sobre esse painel de outro jeito, eu vou gravar quando eu estiver parado no salão, quando eu chegar no salão eu faço o vídeo, beleza? Bom gente, isso aqui é a DAFRA, né, DAFRA SIM, NH190, como está escrito. Vamos continuar com o vídeo aqui, ó, vamos acender aqui rapidamente o... vamos ver se foca, focou. Então aqui, ó, para não demorar, aqui é a luz do pisca, tá? Quando você vem no seu lado esquerdo, acende do lado esquerdo, quando vem do lado direito, acende no lado direito, beleza? E o legal é que isso aqui faz um barulhinho para você não esquecer, né, quando você estiver na estrada, beleza? Aqui o que que vem mais? Essas luzes pisa aqui, vem, é, quando você tem que trocar o óleo, isso aqui vai acender, beleza? Beleza? O neutro, a luz da injeção, liguei aqui, ó, apertei aqui, aí acendeu a luz da injeção. Vou apagar ela aqui porque não tem pra que, isso aqui está aceso. Aqui vem um botãozinho para você trocar o trip, tá? Depois vou falar mais do trip. Aqui vem a temperatura do motor, combustível, tá? Quando entra na reserva, gente, isso aqui acende. Então é assim, quando entra na reserva, entra mais ou menos com 7, 8 litros. Quando falta 1 litro, ele fica piscando, tá bom? Quando tem bem pouquinho aqui no tanque, fica piscando. Aqui o farol alto, né, vai acender. E aqui de novamente o pisca do lado direito. Aqui, gente, tem um botãozinho aqui, ó, focou aqui, né, tem dos dois lados. Esse botãozinho vai ser para trocar a hora, para você ver a hora. São 6h32 da noite. Então aqui você pode trocar a hora ou pode ver a voltagem da bateria da moto. Para quem gosta, né? Então essa aqui é a voltagem da bateria da moto. Eu deixo geralmente na hora. O que vem mais, Sérgio, nesse painel? Aqui vem o... Deixa eu ligar ela aqui, ó. Deixa eu ligar para avançar para vocês direitinho, tá bom? Liguei. Aqui vem a velocidade. Aqui onde está esse aqui, ó, é a marcha dela. Se eu colocar a primeira aqui, vai desligar. Vai desligar porque ela está engatada. Mas aqui, gente, é o contagiro, tá bom? É o contagiro da moto. Vou desligar. Para voltar a conversar com vocês. Aqui é o contagiro da moto. Velocidade, né? Aqui, para você trocar, para você trocar a primeira, ó, não sei se você vai entrar aqui. Deixa eu ver se vai entrar. Pronto. Aqui está na segunda marcha, tá vendo? Então tem indicador de marcha nesse painelzinho aqui, tá bom? Deixei no neutro. Então tem indicador de marcha. O que eu achei ruim, gente, nesse painel aqui, é que faltam algumas informações. Qual, Sérgio? Bom, essa moto aqui, como você viu aqui, só tem o trip... Esse trip aqui, que é o trip A, que eu vou chamar o trip A, e o odômetro total. Ela está novinha ainda, está com 527 km ainda. Tirei essa moto faz pouco tempo. Então aqui, ó, está com 527 km. Se você apertar mais uma vez nesse botãozinho aqui, vai mudar para o trip, que seria o trip A. Ela não tem trip B, ela não tem marcação de consumo instantâneo, como tem na CB Twister. Não tem consumo parcial. Então essas coisas não tem nessa moto. E aqui, gente, vocês estão vendo que é o consumo do combustível, né? Para você ver quanto é que tem no tanque. Não se baseie nisso aqui, gente, porque assim, quando acende a reserva, ainda tem bastante combustível nesse tanque. Pelo menos na minha, tá? Vou falar da minha. Todas as duas últimas vezes que eu abasteci, eu tinha gastado apenas 7 litros. E já estava aceso o indicador aqui da reserva do combustível. Então, tinha bastante coisa ainda no tanque. Não se baseie por isso. É um painelzinho que eu posso falar que não é tão feio. Eu acho até que bonito esse painel. Não é o painel mais bonito do mundo. Mas eu gostei, né? É fácil visualização. Mesmo estando no sol, você enxerga legal esse painel aqui. Dá para você enxergar legal. E assim, gente, faltou coisa? Faltou. Tipo o trip B. Como eu falei, a marcação instantânea de combustível de deveria ter nesse painel. Não tem. Tem o relógio, a bateria, né? 12 volts aqui, ó. Tem, mas não é tão necessário como o consumo, que eu acho, né? Isso é coisa minha, gente. Coisa minha. Mas tem o reloginho que já ajuda pra caramba na viagem. Interceptor não tinha relógio, tá? O painelzinho da Interceptor eu achava mais bonito o modelo. Só que faltava um pouco mais de informação do que nesse aqui. Esse aqui não tem o trip, como eu falei, não tem o trip B. A Interceptor já tinha. Só que não tinha marcação de combustível como essa que tem. Olha só. Vamos ligá-la aqui de novo pra você ver como funciona aqui, ó. O painelzinho da Elex aqui, ó. Você vê? Ligou. Deu pra ver aí? Deixa eu ligar de novo. É porque não foca legal na hora que é pra focar. Então, quando você ligar a moto, vai ser esse a abertura do painel. Beleza? Então, qualquer dúvida aí, é só chamar nos comentários. Espero que tenha ajudado alguém, né? Quando esse botãozinho aqui do óleo acende na hora de trocar o óleo. Isso aqui indica, gente. Quando a gente fizer mil quilômetros, isso aqui vai acender. E se você não quiser trocar o óleo, que eu acho que você tem que trocar. Mas se você não quiser, você aperta esse botãozinho aqui, ó. Deixa apertado que isso aqui vai desligar. Tá bom? Isso aqui é coisa simples. Então, vai acender com mil, com três mil, com seis mil, com nove mil, com doze mil. Tá programado pra essa quilometragem. Quando bater essa quilometragem, acender essa luzinha aqui. Tá certo? Então, acho que é só isso mesmo. Essa daqui é a Dafra NH. Deixa eu tentar colocar. Dafra SIM NH 190. Uma baita de uma motinha. Estou gostando da moto. Olha só. Muita gente não conhece. Mas é isso aí, gente. Grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E bora rodar, porque 500km nessa moto tá muito nova. Fui, gente. Tchau, tchau.